Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Nós estamos ao vivo em mais uma aula do nosso curso de extensão COCAL. Essa é mais uma das noites e tardes, dependendo do fuso horário que você tiver, muito especiais, porque nós estamos na presença da artista Maria Tereza Alves. Antes das introduções, vamos aos recados. A lista de chamadas vai entrar no link daqui a pouco, então fiquem atentos aos links no YouTube. Sobre a videocarta Exposição Imaginidades Contemporâneas. Dá mais um minutinho para a gente que a gente já termina, tá? Ela está em produção, ela vai ser terminada no final de março, e assim que ela estiver terminada, nós já temos planejadas duas exposições para ela. A primeira vai ser apresentada em uma mesa no Congresso Geral da Unifesp, e a segunda vai ser apresentada no Centro Cultural Banco do Brasil, que é uma apresentação que a Unifesp faz sempre, é uma mostra, desculpa, não é uma apresentação, chamada Unifesp Mostra a Sua Arte, que acontece no segundo semestre desse ano, tá, pessoal? Então, a gente está nas peituras finais aí, então fiquem com a gente mais um minutinho. Sobre a aula de hoje, como eu comentei, a gente vai trazer, quer dizer, a gente tem a maravilhosa presença da artista Maria Tereza Alves, ela vai tocar um pouco mais sobre o trabalho, então não vou dar nenhum spoiler aqui. Uma breve apresentação, para quem teve a felicidade de checar no site dela, está lá, então é um copio e colo que vocês vão ouvir de mim. Maria Tereza Alves tem trabalhado e exposto internacionalmente desde os anos 80, criando um corpo de trabalho, investigando as histórias e circunstâncias de localidades específicas, para dar testemunho sobre histórias silenciadas. Os seus projetos são pesquisados e desenvolvidos a partir de suas interações com os ambientes físicos e sociais dos lugares onde vive ou visita, tanto para exposições quanto para residências. Esses projetos começaram em resposta às necessidades locais e prosseguem através de um processo de diálogo que muitas vezes é facilitado entre as realidades materiais e ambientais e as circunstâncias sociais. Embora consciente dos binários ocidentais, entre natureza e cultura, arte política, arte e vida cotidiana, ela se recusa deliberadamente a reconhecê-los em sua prática. Em vez disso, ela opta por trabalhar com pessoas em comunidades como iguais, através de práticas relacionadas de colaboração que requerem um movimento constante através de todas essas fronteiras. e depois de ler uma apresentação maravilhosa, eu acho que eu devo deixá-los com ela. Por favor, Maria Tereza, boa noite. Bem-vinda ao Cocal. Você, o palco é todo seu. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda ao Cocal. Você, o palco é todo seu. Boa noite. Bem-vinda ao Cocal. Você, o palco é todo seu. Boa noite. A gente está com problema ao Cocal. Você, o palco é todo seu. Pessoal, todo mundo no mudo. Por gentileza, eu vou voltar de novo. Desculpa, Maria Tereza. Deu certo? Deu certo? Gente, se por acaso a gente estiver com o microfone aberto, a gente pode ir para fechar, por favor, e o link do YouTube. Obrigada. Desculpa. Falhas técnicas. Primeiro, eu gostaria de dizer obrigado a todas pelo honor de falar aqui esta noite. É noite para mim. Eu sou da Mata Atlântica, do estado de São Paulo. O que era a Mata Atlântica? Temos muito pouco agora. Tanto a família do meu pai, como a da minha mãe, vem do contexto rural. E durante a ditadura militar, eles emigraram para Nova York. Em 78, quando eu tinha 17 anos, entrei para o Conselho Internacional de Tratados Indígenas para aprender como fazer uma organização nacional indígena que não existia no Brasil na época. Também trabalhei com questões de terras indígenas e fiz a primeira apresentação na Comissão de Direitos Humanos da Nações Unidas, em 79, sobre violações de direitos humanos de comunidades indígenas no Brasil. Foi como fundadora do Partido Verde do Estado de São Paulo. Mas, depois de algum tempo, percebi que era através do meu trabalho como artista que eu talvez pudesse fazer contribuições mais interessantes para onde nós encontramos nós mesmos nesses momentos. Agora eu estou morando na Europa. Eu vou começar com um poema, um novo poema. Eu fazia muito poema quando eu era jovem. E daí parei, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, parei. E durante a lockdown, eu comecei de novo. Então, eu estou começando a pensar, a minha cabeça está hoje em dia pensando mais em poema do que em texto longo. E depois eu vou falar de dois trabalhos, Barra a Bar, de 92 e Descolonizando a Botânica, de 2020. Eu vou começar com um poema. É um poema longo. Eu comecei a ficar interessada recentemente também para fazer poemas épicos. Porque eu lembro quando eu estava na escola nos Estados Unidos, que a gente lia sobre os poemas épicos gregos, principalmente, ou britânicos. E nada das Américas. Então, eu gostaria de tentar lidar com esse problema da falta da poesia épica daqui. Esse poema foi comissionado por House to Culture in the World in Berlin, em conjugação com a exposição de Alanis Obamsawen, cineasta do povo abanaki, de Canadá. Maria. Os buchás se inspiraram. O seu cheiro flutuou para além das bordas da floresta de Ararucária. Os cainganes ajudaram a transformar esta floresta de pinheiros em um grande ser. Agora, uma paisagem cultural para onde os jaguars caminhavam. Nós temos evidência que, mais tarde, suas peles decorariam paredes de salas de estar. Cinco anos antes de Maria nascer, um jornal anunciou um pedido para dinheiro para que batem as matas e afaguenta os civículos. Um vaqueiro matou mais de mil indígenas. Ele virou um herói reconhecido. Maria removeu o lenço que levava na cabeça. O seu cabelo preto escorreu para além da sua cintura. Colonos começaram a chegar durante o século XVII, mas os cainganes resistiram bravamente. Um príncipe no Rio de Janeiro ordenou a suspensão dos efeitos da humanidade contra os cainganes. E, ainda assim, os cainganes resistiram e retragaram a colonização em mais de 100 anos. Então veio a companhia Southern Brazil Lumber and Colonization. Eles construíram ferrovias e cortaram 15 quilômetros de floresta em cada lado daquelas ferrovias. A floresta da coexistência se tornou nada além do que uma fonte de lucros. 50 milhões de ararucárias foram derrubadas e enviadas para a Europa e os Estados Unidos. Meu pai disse que foi com esta floresta que os americanos conseguiram madeira para construir suas casas. O irmão dele, um jogador inapto, apostou e perdeu todas as ararucárias da avó. Ele deixou uma árvore para ela, mas acabou por perdê-la também. A empresa vendeu os lotes desmatados para alemães, ucraínos e polacos. E era para embranquecer o Brasil, disse um governador, para purificar o organismo nacional dos vícios de sua origem. E deu seu contato com a escravidão, fazendo infraestrutura. Lhes contaram de uma terra prometida, mas a rica floresta foi uma colaboração entre terra e árvores. E logo se tornou infertil. Tio Teco e Tio Antônio se endividaram com os bancos para comprar fertilizante para os seus terrenos cansados. Nos arredores de Três Barras, Lamba construiu a maior serraria da América do Sul. O monstro dos pinheiros devorava 150 ararucárias por dia. Na Guerra dos Contestados, povos indígenas, pulseiros e os desempregados se uniram contra a Lumber. Mas eles perderam a guerra. Hoje, o maior campo de treino do exército brasileiro está instalado lá. Antes, nos anos 1050, começaram a chegar purgueiros, caçadores dos índios. Contratado pelo governo e pelas corporações. À noite, ao redor do fogo, eles maravilhavam seus vizinhos, contando-lhes as histórias de suas matanças. Eles continuam a matar indígenas legalmente até 1914, no Paraná e Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Hoje, esses são os estados mais brancos do Brasil, fazendo infraestrutura. Ângelo Crittan, da aldeia Mangueirinha, no Paraná, que liderou os caingais na retomada das terras roubadas, foi assassinado numa emboscada na estrada, um mês antes de nós conhecermos. Tupai, o ativista ambiental Guarani, que me pediu para continuar trabalhando em políticas internacionais, foi assassinado três anos depois, fazendo infraestrutura. Maria disse, Eu tenho 98 anos e não tenho um fio de cabelo branco. Ele é todo preto. As pessoas aqui pensam que eu sou italiana por causa do meu cabelo preto e da minha pele clara, mas eu sou bugre, bugre pura, e por isso que eu não tenho cabelos brancos. Bugre significa o homem do saco, palavra racista para se referir aos indígenas. Bugre é uma palavra criada para o indivíduo se odiar. Bugre é uma palavra para esquecer a própria história e o próprio corpo. O ensino do alemão e italiano é obrigatório aqui, porém nenhuma língua indígena é, fazendo infraestrutura. Os brugueiros eram pagos desde que tivessem uma prova da morte, as orelhas. Maria era considerada a melhor dançarina do povoado, homens jovens pediam para dançar com ela antes de um encontro romântico, porque ela era paciente com as atrapalhadas e refinava seus passos. Até completar 30 anos, Maria podia ser caçada e morta com a sanção do Estado brasileiro. Recentemente ouvi que existe agora um matador de indígenas do norte do Brasil morando em Nova Iorque. Depois de jantar com amigos, me disseram que ele conta histórias sobre suas matanças. Ele envenenava a carne do churrasco. Na meia-idade de Maria, o último massacre conhecido foi cometido contra sua comunidade indígena nessa área. As famílias brancas que estiveram envolvidas e seus descendentes ainda moram lá, fazendo infraestrutura. Quando Maria e eu nos encontramos, havia anos que a floresta já havia sido assassinada. Eu não lhe perguntei se ela ainda mantenia o aroma adusticado dos buchá, quando ela mordia o bagaço pulpado de cor laranja. Desde que meu pai era um homem jovem, ele não viu nenhuma palmeira buchá que deu nome a esse vilarejo. Infraestrutura que se criou para sempre. Colonizadora Sinop S.A. é uma imbo boiária no Paraná e no Mato Grosso. Especializada em fazer surgir do nada ou dos certos nadas, identificados no mapa do Brasil, ambientes propícios à formação dos assentamentos humanos. Como escreveu um jornal, um jornalista. E INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, continua a trazer colonizadores e a colonizar. A filha da Maria, cuja mãe e pai era indígena, não se considera indígena, nem tampouco seus netos o consideram. Não há remontizismo do indígena aqui. Você é caçoado pelo seu pé largo, pelo seu nariz errado, pelo seu cabelo, pela cor da sua pele, pelos seus olhos rasgados. Se você for loira e de pele clara, a minha avó dirá, ah, qual bonita você é. Se você for escura como meu pai, chamado Rouge, cobre, você ouvirá a qual feio é. Eles falavam dos meus olhos japoneses, para evitar envergonhar minha mãe. Alguns de nós optam para se esconder e negar, por então, se perder de si mesmo, para viver. Eu voltei em 2018 para visitar a família de Maria. Nós caminhamos para o que sobrou da floresta. Agora a propriedade privada de um pastor evangélico alemão. Assim que saímos, ele surgiu a neta de Maria, que lia Mein Kampf, do Adolf Hitler. Um grande escritor, ele disse, fazendo infraestrutura. Quando eu escortava as grandes ararokaias, elas vinham destruindo todas as plantas e arbustos ao redor. Quando minha avó morreu, e eles foram limpar sua casa, encontraram uma fotografia da minha bisavó, que era negra. Pediram a uma tia que ficasse com a foto, mas ela se negou, dizendo nunca ter visto tal mulher. Na sua cozinha, havia uma foto do lado alemão da família do seu marido. Ela tampouco havia conhecido quaisquer daquelas pessoas. São muitas ausências que nós conta a história. A presença é orgulhosamente branca. Essa tia, uma descendente não orgulhosa, de povos indígenas e mulheres negras, está preparando a infraestrutura apenas para as pessoas brancas na sua família. Ela continua a envergonhar uma de suas filhas por conta da cor do seu cabelo e da sua pele, chamando-a de preta. Como ela explicou, tudo nela é preto. Palavra que no povado não significa negra, mas bugre. Uma cordialidade, como se acredita, para evitar referências aos indígenas. Hoje, existe 4 ou 5 milhões de falantes de alemão e 22 mil falantes do caingai no Brasil. Durante uma conferência em Roma, uma professora italiana disse que aqueles que vêm ao Brasil agora não são responsáveis pela colonização, mas mais de 4 milhões de pessoas no Brasil falam italiano. A criação de infraestrutura lega privilégios herdados, tornando o indivíduo complexo do genicídio e da colonização eterna. Em 2018, a Casa de Maria me foi dada por sua filha. É um grande honor e uma grande responsabilidade. Eu saí por uma caminhada no bosque Capodimonte, em Nápoles, no antigo terreno de um palácio real, uma flora exótica que foi aclimatizada por aqui, tal qual uma prática colonial. Ao invés disso, eu estava estudando um modesto bosque de carvalhos. Na minha saída, no topo da montanha, com vista para Nápoles, cidade que enviou tantos imigrantes para o Brasil, um Butchá estava posicionado ao lado da entrada do palácio. Eu fico imaginando quais são minhas responsabilidades, isso tudo, no meu segundo encontro com Butchá. 17 de dezembro de 21, Nápoles. Agora eu vou começar com o trabalho de 1992, que chama Barra Bar. Se eu posso ter o PowerPoint, por favor. Obrigada. Essa foi uma das primeiras instalações que eu fiz. E foi feito num pequeno rancho, cerca de 12 quilômetros, da cidade de Corumbá, no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, ao lado do Rio Paraguai. Você está vendo lá embaixo, é o Rio Paraguai, que faz fronteira com a Bolívia. Eu convidei a artista canadense Lynn LaPointe e realizamos duas instalações separadas. Próxima imagem. Para mim, Barra Bar consistia em dois aspectos. Primeiro, uma instalação que fiz, que para mim foi importante devido ao contexto histórico da área, em particular, o assassinato do líder indígena Guarani Tupai, que foi o meu mentor. Essa é uma fotografia que tirei dele em 1980, quando visitei. E quando, nesse momento, ele falou para mim, que eu tinha entrado no movimento indígena em 1978 para estudar como fazer uma organização nacional, e foi nesse momento que ele falou que um mês antes, Maria Tereza, a gente fez a União de Nações Indígenas. Eu fiquei bastante chocada e eu falei, mas agora o que eu faço na vida? E ele falou, deve continuar com o trabalho internacional. Próxima. O Pantanal tem muito gado e, portanto, muito cerca. Próxima foto. E, mais do que durante seis meses do ano, o Pantanal está coberto de água e se transforma num pântano. O desaparecimento das cercas e outros pontos de referência causam uma confusão no sentido do lugar. Os limites causados pelas ideias do meu, teu, o não meu, perdem algumas das suas definições. Próxima. Essas são fotografias que eu fiz em preto e branco. E daí, na época, era muito difícil eu trabalhar com fotografia em color, que era muito caro para mim. Então, esse era um sistema que você usava, você tingia a foto para um color, que era mais econômico. Então, eu comecei a trabalhar com esse sistema. Hoje em dia, você pode fazer muito mais fácil no Photoshop. Tá, próxima foto. O trabalho explorou a efermidade da ideia de posição. Minha, tua, o lá fora. O lá fora que a água desfazia. Desfazia. Essas imagens aí embaixo, você vai ver na próxima o que é. Próxima foto. Então, era... Tirei muitas fotos das cercas que estavam dividindo as terras. E quando as águas chegam e tem os gados, você sabe que tem cerca, porque você vê as cabeças do gado com a boca para cima, tentando ficar respirando fora da água. E eles são tudo numa linha. E aí que você vê ainda que tem a grade por lá. Próxima. Esse é um cactos com a cerca esmagando o cactos. Próxima. Ao mesmo tempo, eu estava interessada na noção ocidental da paisagem esplêndida, como... usado como exemplo, a Amazônia. que na altura começou a ter grupos ecológicos que apoiavam a existência da floresta. Mas o Pantanal, nesse tempo, nessa época, não fazia parte desse conceito ocidental de esplendor. E por isso, não era considerado suficiente para haver legislação para sua existência. Eu também queria investigar a viabilidade de um modelo cultural que fosse mais inclusivo de vozes diversas do que a situação atual. Estamos falando de 92. De domínio cultural pela cidade de São Paulo. Resultando no silêncio cultural de todos os outros lugares do Brasil. Pensei que poderia fazer um começo encontrando músicos, poetas, historiadoras, arquitetas, ecologistas, cientistas e outras no Pantanal, com a ideia de que, com a seriedade do nosso trabalho e esforços, varíamos de Curumbá, o centro, e quebraremos a hierarquia de cultura ditada por São Paulo. Como os envolvidos na cultura em Curumbá eram da sua maioria da elite econômica e, portanto, o mesmo modelo que existia em São Paulo e no Rio, na época, o resultado foi que eu não consegui nada. Mas aprendi muito. Também tive problema nessa instalação, porque bem no começo, quando eu estava, eu trabalhava, eu andava, tipo, eu acho que era 15 quilômetros de bicicleta para essa casa ao lado do Rio, e trabalhava todo dia, e daí voltava 15 quilômetros e daí ia falar com a comunidade cultural em Curumbá. E bem no começo, eu tive a conhecência de um jovem que era o secretário de cultura de Curumbá na época. e ele queria que o Estado me apoiava ao projeto. Eu tinha trabalhado como recepcionista num escritório de advogado para vários meses para conseguir o dinheiro para poder fazer essa instalação e ser independente. E eu falei que eu não queria dinheiro do Estado, especialmente com a história de Mato Grosso do Sul, colonos, ranchos, ele era de família da elite econômica, então, de grandes propriedades, e eu falei que não queria apoio do Estado, não queria apoio da Secretaria de Cultura, então ele falou que ele ia fazer de tudo para ninguém ir para a minha exposição. Eu tive três pessoas que vieram e um cavalo. Agora eu vou falar sobre o projeto que eu fiz durante o segundo lockdown. Ah, desculpa, tem essa foto aqui. Faz parte do projeto. Obrigada. Agora, antes de começar o vídeo, eu vou explicar o trabalho um pouco. Eu fui visitar a sessão da Mata Atlântica do Jardim Botânico de Berlim, eu moro lá, e vi uma planta com nome científico ocidental em homenagem ao paisagista e colono Will Marx, seguido por uma outra planta com nome em homenagem ao escritor cientista alemão Johann Goethe. A colonização é um processo que faz com que o roubo de terras, recursos, corpos, seres e cultura seja um acontecimento eterno. Os colonizadores que tomam posse, neste caso, das Américas, exigem a renomeação para consolidar a desejada obliratação dos indígenas. A utilização da nomenclatura científica ocidental é parte desse desejo. Esse trabalho descolonizando a botânica é uma tentativa de envolver a visitante com a complexidade do pensamento guarani e a importância da relacionalidade com outros seres e o seu ambiente. Havia um mundo, um respeito, um honor da terra e dos seres antes da invasão e que ainda consegui continuar. A instalação comissionada pelo Museu Madre Napoli consiste em 24 aquarelas que eu fiz de plantas na Mata Atlântica. Todas que estão, não todas, mas cada uma dessas estão no Jardim Botânico de Berlim e também 24 gravações sonoras dos nomes das plantas na língua guarani, uma vez que esta área tinha sido as terras tradicionais de vários povos entre os guaranis antes da invasão europeia. As gravações, algumas cantadas, outras faladas, foram feitas por Keiur Sui Katupere e Vera Potere Saka, professores guarani em Mato Grosso do Sul. E aqui eu tenho a declaração dos dois. Sempre houve ainda, essa é a declaração do Kei e da Vera, sempre houve e ainda há, mesmo com esta destruição de florestas, minas e a expulsão dos povos tradicionais das nossas terras, o respeito do povo guarani e todos os grupos étnicos para tudo na natureza, mesmo no nosso sofrimento, continuamos a respeitar. A invasão destruiu a visão e os sons, mas não a memória do povo guarani, que ainda é muito forte para mostrar e despertar momentos de domência, de respeito por tudo antes de colonização, descolonização do povo. Em respeito, quando entramos na floresta, pedimos primeiro o perdão. Em respeito, consideramos cada planta um ser que no passado era bom e sua beleza encanta ou cura as pessoas. Os nomes das plantas vêm até hoje, reunimos nós à noite como uma comunidade e elas dizem nós os seus nomes, normalmente em cânticos. portanto, há respeito em tudo, portanto, terra é vida para nós, mesmo sendo uma planta. Eu tenho um vídeo da instalação que é de 30 minutos, mas nós vamos escutar só os primeiros cinco, que tem canções de quatro plantas, eu vou fazer a tradução agora. A primeira era aquela que foi dedicada a Bromarks, em Guarani, a tradução em português é As minhas folhas são úmidas, sou uma planta a ser observada apenas para lembrar. A segunda, a tradução em português é Um dia você vai me ver de branco. A terceira, Tenho água, mas sou frágil, tenho espírito. E a quarta, que era nomeada com o nome de Goethe, a tradução do Guarani é Minhas folhas cobrem minhas lágrimas de tristeza, mas elas são admiradas pelas outras plantas. Ok. A gente agora pode pôr o vídeo, por favor. Ok. A gente agora pode pôr o vídeo, primeiro você vai ver a instalação só como está colocada na parede sem som. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que a gente deve fazer agora? 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 O que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer agora? 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 A gente vai abrir o que a gente vai abrir? O que a gente vai abrir o primeiro momento do debate? Onde a gente vai apresentar os nossos debatedores da noite. E só um lembrete, por favor, não se esqueçam de fazer as perguntas, porque a terceira parte dessa noite, dessa tarde barra noite vai ser com as perguntas de vocês, por favor, tá? Obrigada. Obrigada, Ilana. Obrigada, Vinícius. Esse segundo momento, a gente tem a professora Ilana Selter Goldstein, que ela é mestre em Antropologia Social pela USP, formada em 98. Mestre em Mediação Cultural pela Universidade de Paris III, do ano 2001, e doutora em Antropologia Social pela Unicamp, em 2012. Foi docente e coordenadora do MBA em Bens Culturais da Fundação Getúlio Vargas entre 2008 e 2014, e desde então, é professora do Departamento de História da Arte e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade Federal de São Paulo. É também coordenadora da Cátedra Capora, voltada aos diálogos da Universidade com conhecedores e conhecimentos não hegemônicos. Atuou em projetos culturais junto a organizações como o CESC São Paulo, Itaú Cultural, Fórum Permanente de Museus e Ministério da Cultura, além de ter participado da concepção e exposição, tais quais O Tempo dos Sonhos, Arte Indígena Contemporânea da Austrália, em 2017, e Portos, em 2021. Temos também Vinícius Esprisico, que é professora adjunta do Departamento de História da Arte da Unifest e membro do Grupo de Pesquisa Política e Crítica da Arte Contemporânea, no CNPT. O foco da sua pesquisa é o estudo das exposições, tendo-se concentrado, nos últimos anos, nas mega exposições periódicas de arte contemporânea. Realizou pesquisa de pós-doutorado junto ao Research Center for Transformational Art Identity and Nation, da University of Arts in London, de 2019 a 2020, e é doutor pela ECA USP. Como parte do seu doutorado, foi pesquisador visitante do Royal College of Art, em Londres, no ano de 2007, e no projeto Global Art and the Museum, do Karlsruhe, em 2009. Contribuiu, entre outros textos publicados, para os livros The Biennial Reader e German Art, em São Paulo, ambos pela Hattie Kant. Eu deixo com vocês, Elana e Vinícius. Boa noite. Boa noite a todos. Estou muito contente de estar aqui. A apresentação tão rica, forte. Eu teria um milhão de perguntas para fazer, mas vou me restringir aqui, vou começar com duas questões. Em primeiro lugar, eu queria pedir para a Maria Tereza, se possível, para ela contar um pouquinho de sua história familiar. Pelos textos dela, pelas referências, eu acho que ela tem origens indígenas e afrodiaspóricas também, né? Então, se for possível contar um pouquinho. Mas a minha primeira pergunta, de fato, se refere justamente à força da presença indígena no universo da Maria Tereza. É muito tocante, por exemplo, um poema que ela escreveu sobre Ângelo Cretá, que está no site dela. Aliás, o Cretá, ele também aparece no poema que ela leu para nós hoje, né? Um líder indígena cheio de planos que foi assassinado em 1980. Também, naquele trabalho, uma possível reversão de oportunidades perdidas, a Maria Tereza fez oficinas com povos indígenas aqui no Brasil para preparar a participação dela na Bienal de São Paulo, em 2016. Um dos resultados foi a produção de posters, para quem não conhece o trabalho, posters que anunciavam conferências sobre temas que eram de interesse dos indígenas, dessas oficinas, e que, na verdade, nunca aconteceram, né? Já na Bienal de Sidney, de 2020, Maria Tereza, você realizou aquela instalação com elementos da Casa da Maria, uma personagem que você citou no seu poema hoje também, né? Que, pelo que eu entendi, era a única pessoa no vilarejo do seu pai que se reconhecia como indígena, que não tinha vergonha de dizer que ela era indígena. Eu recuperei esses exemplos, só para quem não conhece muito o trabalho, e somo a esses outros dois que você apresentou, ao poema que você leu, para fazer uma pergunta geral a respeito dessa presença tão forte da questão indígena em sua obra. Você considera a arte como uma forma de militância, ativismo? Você tinha dito hoje que você inicialmente achava que fosse ser uma militante por outros caminhos, e aí você decidiu tomar o caminho da poética, da criação artística. Mas você acredita que, de alguma maneira, os artistas contribuem para transformar o mundo à sua volta? Ou você acha que os trabalhos no campo da arte são principalmente para a gente elaborar, para conseguir digerir os acontecimentos, os processos? Então, a minha primeira pergunta seria essa, quando você toca nessas questões super delicadas, se você acredita que, de alguma maneira, você está fazendo ativismo ao mesmo tempo. E a segunda pergunta tem a ver com as noções de pós-colonialismo e de descolonização. Um trabalho seu chamado Pirahê é descrito por você como uma obra em processo que tem a finalidade de descolonizar a história da arte contemporânea aqui no Brasil. Então, você conta que realizou conversas com vários indígenas, entrevistou curadores, artistas, acho que de diferentes países, você me diz se eu estou errada, por favor, e você vai organizar, pelo que eu entendi, a publicação, uma publicação em que sejam destacados trabalhos, nomes, temas que apareçam nesse levantamento junto aos indígenas. Então, eu queria pedir se você pode explicar um pouco melhor o projeto para que a gente entenda um pouco de que maneira seria possível descolonizar a história da arte. Em relação ao termo pós-colonial, em uma entrevista, em um texto seu, aliás, de 2013, quando você está celebrando a presença de jovens mestiços brasileiros em um evento em Berlim que tratava de cinema, você escreve assim, eu não gosto de ter conversas sobre o pós-colonial no Brasil, porque inevitavelmente acabam mal. E nesse mesmo texto, você faz uma crítica à ideia de antropofagia, que está sendo tão debatida nesse momento aqui no Brasil. Porque essa antropofagia do modernismo paulista, ela descartaria os elementos que não interessam a quem devora. E quem devora é sempre um único elemento, o que domina o processo. Então, eu queria te pedir se você poderia comentar essas duas afirmações suas sobre descolonizar a história da arte e sobre essa dificuldade de pensar sobre o pós-colonial ou de falar sobre isso aqui no Brasil com o seu mito fundador antropofágico do modernismo. Então, eu encerro aqui. Essas perguntas foram meio longas. Fique à vontade, se preferir escolher uma única, um pedacinho das coisas que eu falei. Eu sei que foram meio longas as minhas perguntas. Mas é que eu realmente fico muito instigada por tudo que você fala, escreve e produz. Então, obrigada por essa oportunidade. E lá, não, eu estou indo para o Brasil, eu penso em setembro ou outubro. A gente deve bater um longo pra... Ok. Eu vou resumir um pouco. Oba, adorei. Ok. Tá. Sobre a questão da minha família. Eu sou uma das primeiras da minha família a ter estúdio universitário. E, para mim, foi uma coisa muito importante. Livro na minha família, só tinha dois ou três em casa. Então, achar uma biblioteca, achar que o conceito de biblioteca foi incrível. Andar para uma biblioteca e poder entrar. E, por quase um ano, eu não sabia que podia tirar livro. Ficava quietinha, escondida, lendo livro. Então, foi um grande processo para chegar a uma situação de ter acesso às coisas que poderiam ser mais fáceis. Então, quando chego no tempo da colegial, pensando o que vai ser o meu futuro, eu falei, eu tenho uma responsabilidade na minha história de ser de uso para a minha história. Então, eu pensei, a melhor possibilidade de uso que eu podia fazer, de ser uma das primeiras a entrar na faculdade, era estudar de como fazer uma organização nacional indígena, porque no Brasil não existia naquela época. Então, eu pensava que podia estudar isso na faculdade, que naquela época não se podia estudar, mas aí eu fui falar com a pessoa encarregada do programa de jovens entrarem na faculdade, no colegial, e eles não sabiam o que fazer. E daí eu achei a Casa do Índio Americano em Nova York. Eu fui lá e eles falaram, ah, isso aqui é internacional, vai para o Conselho Internacional de Tratados Indígenas. E daí eu expliquei o que eu queria falar, fazer, e eles falaram, tá, a gente não tem uma didática de como fazer isso, mas porque não trabalha aqui como voluntária, e daí você aprende, talvez, ou não. Então, foi assim que eu estava tentando resolver a minha história com as minhas responsabilidades, minha história de família, com a história do Brasil, as minhas responsabilidades e dentro desse contexto. Sobre arte e ativismo, eu tive o grande honor de ser convidada vários anos atrás para um seminar na Academia de Arte de Tromswell, em Nova Vega, que foi fundada por um artista Sami, que se chama Gaya Toro Hong. E nessa faculdade, eu queria ser estudante de novo, é incrível. eles fazem um programa de mês, onde que eles colocam, os estudantes, os professores, têm reuniões, uma portuguesa um pouco, não uso tantos meses, eles têm reuniões cada mês para decidir qual que vai ser o programa da Belas Artes. Então, eles decidem módulos de tema, de um tema, e daí tem conferências, não sei se é cada semana ou uma ou duas vezes por mês, invitando pensadores de toda parte do mundo, como é um país rico em petróleo, tem muito dinheiro para fazer essas conferências muito bem feitas, e daí tem um laboratório todo fim de semana, a conferência é tipo quarta e quinta, daí sexta, sábado e domingo tem laboratório, domingos os estudantes fazem, no último domingo do mês, os estudantes fazem uma apresentação, não na Belas Artes, mas, como se diz no Brasil, onde que town hall, conferência, desculpa, prefeitura, prefeitura, eles fazem uma apresentação na prefeitura, cada fim do mês, porque são, estão participando da sua responsabilidade na comunidade, e nessa Belas Artes não tem categorias, porque o Samis não tem categoria, então, o Gaia Torra, por exemplo, ele, ele tem um rancho, ele é artista, ele também é músico, quando eu fui nessa seminar, primeiro tinha um performance, que eu cheguei atrasado, porque eu tive que tomar três aviões para chegar para esse lugar, e eu só vi a metade do performance, mas tinha esse cara que estava andando num círculo grande, e ele estava com o telefone, e estava falando em inglês, coisas sobre um contexto de justiça e terra, e depois ele parava e cantava em Samis, e daí voltava, isso foi a situação. Esse, foi um performance brilhante, e esse era o cara que foi o advogado da comunidade Samis, que processou o governo de Nouveia, quando o governo de Nouveia recusou a aceitar canções Samis como prova de história de terra. Ele falou que tinha que ter a prova escrita, e esse foi o advogado que falou, mas por que que prova é escrita? E ele ganhou a causa, então esse cara é juiz, ele teve a função de advogado nessa situação, mas ele também é juiz, e o performance artist, e ele canta, é um músico. Então não tem essa questão de categorias, e isso eu acho um grande alívio, porque eu acho que você tem que fazer o que é necessário, no momento que é necessário, sem ficar, mas eu faço isso, essas categorias que causam muitos problemas, que tiram as nossas possibilidades e faz a gente pensar menos. Tinha um grande Sam poeta, em um momento esqueci o nome, eu sempre sou péssima em nome, e ele escreveu um poema, vamos dizer, ativista, escultor, poeta, músico, performance artist, etc, etc, e ele escreveu um poema lindo, que ele saiu da escola, ele é professor numa escola, e foi oito horas com o cachorro e a sled, com os cachorros que se tem que ficar em cima, foi oito horas, para chegar na casa da pessoa que ele amava, e daí ele escreve que entrou dentro do cobertor e do calor dessa cama, e daí, domingo à noite, lá, ele pega os cachorros e volta oito horas para a escola, e esse eu achei um poema muito incrível, mas se você é um jovem ativista, você vai pensar, ah, não, isso aí é romântico, né, e não tem o espaço para todas as nossas possibilidades, então, eu não acho que sou artista, ativista, eu acho que eu tenho que fazer o que é necessário com o máximo do meu, minhas possibilidades, talentos, vamos dizer, por falta de outra palavra, no momento que tem que fazer, e tem momentos que eu posso fazer uma coisa melhor do que outra, no momento eu estou fazendo poesia melhor do que outra coisa, então, é isso que eu consigo contribuir nesse momento. Agora, você falou sobre o Pirahé, Pirahé foi um projeto falido, obrigado por mencionar, foi como o Barra Bar, eu queria, eu fiz uma, como você diz, você sabe quando você tem na faculdade, não é um livro, mas os professores fazem, eles pegam toda a informação e põem junto? Apostila em português. Então, eu fiz uma apostila de pensadores indígenas das Américas e Austrália, incluindo artistas, e quando eu vou para comunidades indígenas, eu só falo sobre artistas indígenas, só, nunca, nenhuma parte da história de arte é incluída que não é indígena, por a questão que tem acontecido 500 anos de nada disso, então, quando eu fiquei com a ideia de fazer Pirahé, eu fui convidada em Dourados para fazer uma apresentação para crianças, que eu nunca tinha feito, tinha feito só para adultos, então, eu peguei as obras que eu achava que funcionavam mais para jovens e fizemos três trabalhos também, espontaneamente, lá, e daí eu tive a ideia de fazer esse Pirahé com a aldeia lá em Dourados, mas nunca, eu ia trabalhar com Richard Hill, ele é um curador Cree, agora foi feito o curador da National Art Museum em Vancouver, uma coisa como isto, e a ideia era, ele é um brilhante escritor, e a ideia era que a gente ia trabalhar junto para fazer um livro, um livro real, e como o Canadá tem mais fundos para essas coisas, ia ser mais possível, mas ele estava com muito trabalho, então, isso nunca aconteceu, e eu nunca consegui dinheiro, eu sou péssima para fundraising, então, isso aí deslizou e se foi, mas eu tinha esse grande sonho de fazer essa publicação, que ia ser também de uma maneira que professores podiam, na escola, fazer, também porque um professor Guarani falou, Maria Tereza, eu não consigo dar essas aulas sobre arte contemporânea indígena, porque a gente não tem acesso a isso, então, se você fazia capítulos, daí a gente podia fazer, e eu queria trabalhar com o Richard sobre isso, porque ele tem mais estrutura, porque ele tem seu doutorado na história, ele tinha mais estrutura para me ajudar a fazer tudo isso, de uma maneira mais profissional, mas, infelizmente, não aconteceu, eu fiz o que eu podia, mas, eu faço pouco a pouco, sobre post-colonial, mas, olha, eu sigo indo para aldeias e só dando apresentações de indígenas, artistas indígenas, sobre o post-colonial, a Bell Hooks, ela falou uma coisa muito interessante, quando eles tentaram fazer a apresentação dessa ideia de post-colonial nos Estados Unidos, ela olhou no quarto, ela falou, na sala de aula, ela falou, eles foram embora, isso que significa post-colonial, sendo isso não a questão, a gente tem que descolonizar, para daí chegar no post-colonial, porque post-colonial, os países na Europa, onde as colônias ensinaram a eles não serem ladrões, então, eles podem ser post-colonial, porque não tem colônias, não foi o trabalho deles. Sobre antropofagia, sabe onde que eu fui a semana passada? Onde que está? Está lá embaixo. Eu fui para a Castle, para fazer investigação para a minha apresentação em documenta, e tem um museu regional em um vilarejo 30 minutos de Castle, Wolfshagen, que tem uma sala dedicada a Hagenstaden. e eu pensava que esse Hagenstaden foi aquele marinheiro alemão que chegou em Ubatuba, onde parte de minha família mora, e falou como foi atrapado pelos canibais. O resultado é que, hoje em dia, em Ubatuba, tem duas placas que mencionam indígenas, as duas placas só falam sobre canibais. 90% dos jovens guarani não vão para a escola por causa de bullying, então, eu acho que as duas têm uma coisa a ver. E eu ia fazer um grande trabalho em Ubatuba, eu e o meu companheiro, Jimmy Durham, a gente ia adquirir um galpão, era dois ou três quarteirões da praia principal de Ubatuba, e a gente ia fazer um grande projeto contra Handstar, isso ia ser um projeto de vida de, tipo, cinco, dez anos. A gente ia realmente investir a nossa vida lá. E, assim, a gente ia fazer um mês de comida e as comidades assentadas, indígenas, quilombos, qualquer pessoa que queria participar e dava uma receita, o dinheiro daí ia ser dividido entre as pessoas que participavam. Um mês. Próximo mês, fazer maior de nadar, porque é Ubatuba. Então, cada pessoa que dava uma ideia, a gente fazia tudo junto, dividia tudo o dinheiro. Então, cada mês ia ser uma outra coisa diferente, mas o meu companheiro, o dia que a gente foi assinar o contrato para alugar uma casa, ele teve um grande problema médico e não pôde mais viajar transatlântico. Então, tem uma longa história com Hans Haastadon. E também fizemos um estudo, eu e Jimmy, na Bienal de 2010, pedimos para conhecer os intelectuais de São Paulo e durante a conversa, o que a gente realmente queria fazer era, a gente punha a palavra índio na conversa, de uma maneira ou outra, e a gente daí via quanto tempo ia demorar para eles mencionar uma palavra racista em essa situação. E não demorava muito, nunca demorava mais do que cinco minutos, isso aqui é a Bienal de 2010, e era sempre a palavra que iniciava a conversa era canibal. Então, é a colonização eterna, que a gente tem que conviver com essa colonização eterna, eu vou ter que fazer um trabalho sobre o Handstar, porque tenho que lidar com essa situação, e no museu eu falei com uma pessoa lá e eu falei e você pode me explicar o que é esse museu hoje em dia? Quase ninguém visita, e o que tem no museu é, tem tudo escrito do Hans Staden, da sua época, e daí eles misturaram o escrito com fotografias contemporâneas de populações indígenas brasileiras. Então, isso cria um grande problema e eu vou ter que fazer um trabalho e gastar energia mental e etc., para continuar com esse processo de descolonização. Mas, sim, eu estou de acordo que a antropofagia no Brasil geralmente é um grupo comendo o outro e não é de uma maneira democrática ou historicamente. Eu acho que eu talvez Obrigada, obrigada, Maria. Acho que a gente pode pegar o Vinícius suas perguntas, por favor. Obrigada. Também gostaria de começar agradecendo a Maria Tereza por compartilhar conosco não só o poema, mas também parte, né? Eu acho que gostei muito da sua escolha trazendo dois, um trabalho recente, um trabalho antigo e fica muito evidente como as questões que estão que estão no poema e que estão nos seus trabalhos são de fato resultado de uma vivência que você nos traz aqui, compartilha conosco antes do que algumas tendências ou informações, enfim, fica muito evidente isso e eu gostaria de dizer que é algo raro quando a gente vê a arte contemporânea nos dias de hoje. E também aqui eu deixo, reforço o que falou Ilana, o que você nos traz é só uma pequena amostra de uma produção muito vasta que está muito bem documentada no seu site, então reforço para o público que nos assiste, os alunos sobretudo, que procurem e leiam muitos textos, muitas informações, imagens, um material, um acervo riquíssimo e uma maneira também de conhecermos melhor o seu trabalho. Algo que me tocou quando eu li a sua, eu já tinha, eu li a poesia em primeiro lugar em inglês, hoje você leu uma tradução e me tocou muito a questão da infraestrutura, um aspecto que parece, pode parecer secundário, ele aparece em alguns momentos, mas se repete em três momentos, se eu não me engano, mas me parece central para a gente entender, talvez, e eu gostaria de perguntar algo nesse sentido, algo disso que a Ilana fala que talvez seja um engajamento, mas eu diria que é uma vivência ou uma maneira talvez de pensar a arte que me parece quando você fala dessas infraestruturas, na verdade, implementação de infraestruturas que vão resultar na desterritorialização dos povos nativos, a perda dos seus territórios, e resultante disso muitas vezes a perda também das próprias culturas originais, quando isso aparece em alguns trabalhos, e aqui eu estou pensando no trabalho que você apresentou na documenta em 2012, sobre o Lago Chalco, me parece que isso sempre, mas eu acho que está também, porque esse poema também tem uma relação com a Casa da Maria e o seu envolvimento me parece sempre também com essa comunidade, em como é possível resgatar algo dessas memórias, maneiras de se habitar nesses territórios, inclusive e sobretudo também de resistir nesses processos de infraestrutura, que eu entendo também que quando você fala de uma colonização contínua, é porque esses processos continuam ininterruptamente sempre são usados também como muitas vezes justificativa para aprovações políticas e coisas do tipo, então, eu queria, talvez, que você pudesse falar um pouquinho em como na realização de alguns trabalhos você tem envolvido essas comunidades ou esses grupos em práticas, né, eu me lembro no trabalho do documento isso era bastante claro e um aspecto também que me interessa e aí seria a segunda parte, eu acho, da mesma pergunta quase, seria a superestrutura, né, no trabalho do documento tinha também uma, uma, um contradiscurso a uma exposição feita no Museu da Cidade do México que mostrava os responsáveis por essas infraestruturas ligadas ao lago como aqui como acontece também com os bandeirantes, né, quando você fala desse trabalho do documento de 2010, então sempre uma representação positiva e enaltecedora desses grupos responsáveis pelo desenvolvimento ou pelo progresso. E eu fiquei lembrando de algo que me falou a Jim Fisher uma vez e que foi muito marcante na minha trajetória e no meu pensamento, que era tentar entender então essa superestrutura ou que seria a expressão cultural da modernidade através da ideia de trauma, trauma cultural. Então, como, né, talvez entrando um pouco nisso que a Ilana fala, né, de como a gente decolonizar também a história da arte, como seria possível a gente, eu acho, pensar então os modernismos, não como essa sucessão de transformações formais que acompanham essas mudanças de infraestrutura, né, mas através de algo que eu acho que tem no seu trabalho, que são processos de recuperação de memórias que desaparecem dentro dessas representações ou até mesmo de resistências aos processos, né, de também, porque me parece que sempre esses processos de infraestrutura vão também destruindo a cultura, né, através de uma superestrutura que também se impõe. Então, como seria, né, dentro desses processos do seu trabalho também repensar essas representações, eu acho, né, me parece que seria algo importante também de se considerar no que você nos mostrou. Primeiro, sobre a infraestrutura, eu estava lendo um livro da Elisabeth Povinelli, que aliás vai estar em Nápoles, vai estar em Nápoles semana que vem, e ela, um livro sobre a família dela, ela vem de família italiana, então, ela começa a falar sobre a história, e daí, no meio do livro, muda tudo, né, e daí ela fala, mas quando toda a minha família aí estava fazendo isso, né, a família típica imigrante chega sem dinheiro, faz a sua vida, faz em dinheiro, vida mais ou menos feliz ou não feliz, e daí ela fala, mas quando isso estava acontecendo, tinha o Civil Rights Movement, que a gente não sabia de nada, porque não era uma questão nossa, né, e daí ela explica tudo o outro mundo que estava acontecendo ao redor dela, e daí ela falou o que a nossa herança não é aquilo que a gente pensa, né, que a gente herdou essa história que veio da Itália, porque ela falou, todo imigrante aqui, não é que todo mundo chegou com dinheiro e tal, mas todo imigrante herdou uma infraestrutura feita para eles, vencer. É isso que foi feito. Então, era uma coisa muito clara que eu gostei de em uma frase explica tudo, né, e é por isso que daí fiz esse poema, porque as coisas estavam mais claras para mim. Como eu trabalho com os grupos, eu cheguei em México, alguém me mandou uma vez, aliás, uma amiga alemã me mandou um panfleto do museu em Espanha sobre esse colonizador que tinha destruído um lago. Eu estava visitando o México, eu tinha morado lá vários anos, estava visitando, e daí eu falei, vou ver esse lago. Então, fui ver lá, e daí o lago estava voltando, uma pequena parte do lago estava voltando, e daí eu queria conversar com a comunidade. Então, eu estava andando na rua, fui perguntar, assim que eu faço meu projeto andando, e daí eu fui perguntar para alguém, tem um museu que tem história da região aqui, e eles falaram, o museu comunitário está lá, então eu subi e fui falar com o pessoal lá, a situação em México é extremamente difícil politicamente, então eles não tinham confiança, palavra, confiança em mim, e eu não tinha confiança em eles, porque a gente não sabe que lado tem quem está, então a gente dançando um assim em frente do outro, demorou um tempo, e a gente começou a trabalhar juntos, daí eles me convidaram para uma reunião com a comunidade, onde eu explicava o que era meu interesse como artista, o que eu podia fazer bem, o que eu não fazia bem. Então, a comunidade falou que eles queriam a história, que eu era mandated para dizer a história do povo. E não era isso que eu queria fazer, eu queria fazer um trabalho mais poético, que era recriar uma ilha, porque eles tinham ilhas que chamavam Tinampas, que chamavam Tinampas, na água que foram construídas por eles, que era de agricultura, então era uma área rica em agricultura, e não tinha que pôr água, porque a água vinha debaixo das ilhas. E eu queria recriar uma Tinampa, e daí, perto da estrada principal da cidade, todo mundo que passava ia ter que ver a ilha, e eu ia convidar a pessoa para fazer um piquenique na ilha, porque ia demorar um pouco para conseguir fazer a ilha viável para a agricultura. Mas eles queriam a história, e a minha responsabilidade é tentar fazer as necessidades das comunidades com o privilégio que eu tenho. Então, eu comecei a trabalhar sobre a história, daí saiu todo esse grande projeto que foi para Documenta, que foi baseado num museu comunitário, quando você entra, tem uma pequena vitrine com uma maquete, da região, para você se colocar dentro da região que foi destruída. Então, ainda tentando relembrar as pessoas. Então, a apresentação que eu fiz foi uma maquete grandíssima com toda a história que dava para pôr, eu queria pôr mais história, mas não dava, da região com tudo que foi feito para colonizar, de todos os aspectos, da terra, dos animais, das pessoas, da agricultura, dos mercados que eram indígenas, que foi feita uma lei que você não podia estar no mercado se era indígena, e foram eles que fizeram lá da Comunidade. Então, comecei a desenvolver isso. Fizemos o livro, fizemos a tradução de panfletos que eles fizeram. Daí, o diretor do museu tentou fazer um intercâmbio de publicação com o Museu do Colonizador na Espanha. Nunca recebeu uma mensagem de volta. Essas são as coisas que me deixam muito aflita quando a minha mãe fala, eles põem você no seu lugar. Então, eu pedi para a documenta convidar o diretor do museu, porque ele estava sendo ameaçado à morte, e a Amnesty International fala que quando tem ameaça da morte tem que fazer a pessoa visível. Então, eu falei para a documenta convidar o diretor do museu de México, e daí eu falei para ele, olha, sabe o que? Eu acho que a gente deve ir para a Espanha. Eu pago a passagem da minha parte, a gente vai falar com esse diretor do museu. Então, a gente foi para ir, eu tinha já pensado nisso, eu já tinha ido naquele museu, e a história do lugar não tem espaço naquele museu, só a história do colonizador. Então, eu paguei para fazer uma edição especial do livro que foi feito com amate, papel de amate, que é de árvore, dourado, o título dourado, grossíssimo, para poder ocupar espaço na estante da biblioteca do museu. E a gente foi lá e entregou na mão do diretor. Daí ele teve que entregar as publicações do museu para isso. Então, eu sempre espero a comunidade me fazer mais inteligente e me chamar para fazer tudo o que eu posso com aquilo que eu faço bem. Daí, passou um tempo, daí o museu foi fechado, eles me falaram se eu podia fazer uma coisa para dar apoio sobre isso. Daí eu comecei a fazer performances, fiz um em um museu em Leuven, eu era keynote speaker, e eu pedi à comunidade em México primeiro se eu podia fazer isso. Tinha uma foto de um jovem protestando que estava dizendo Tenório, que era o sindicato da época, os artefatos não são seus, são do povo, porque a municipalidade tinha fechado o museu. Então, eu reescrevi isso em flamenco, porque é em Leuven, eles falam flamenco, e pus no palco e falei qualquer pessoa que quer vir aqui e ser fotografada com esse cartaz ia ajudar muito a comunidade. Então, como a gente estava em um ambiente de arte de uma classe média econômica muito forte em Leuven, com pessoas bastante branca, europeias, eu fiz a foto e mandei para o museu. Com essa foto, eles aí, pela primeira vez, conseguiram publicação nacional no jornal em México sobre o museu sendo fechado pelo prefeito. então, me fizeram mais inteligente, como usar certos privilégios para trazer uma situação. E daí, a gente fez Som do Pueblo, que eu tinha documentado muito dos trabalhos desse museu, e daí, convidei jovens artistas para fazer, refazer as esculturas que estão fora do alcance da comunidade, porque está fechado, está tudo preso lá, né? E agora, a gente está, a gente fez, assim, uns 30 estudantes participaram, e ainda está no internet, se alguém quer participar aqui no Brasil, por favor, dá uma olhada, Som do Pueblo, que está no website, para fazer uma visibilidade. Então, eu espero a comunidade me puxar para ser mais inteligente, e com as necessidades da comunidade, eu tenho que me esforçar a situações que aqui não preciso me esforçar, mas que eu tenho acesso que implica uma coisa diferente lá. Então, eu gosto dessa maneira que a comunidade me faz mais inteligente em resolver os pedidos que a comunidade tem para mim. Então, esse é um. Sobre o trauma cultural, isso é sempre um, aquelas coisas que é muito difícil para nós, os traumas das nossas histórias, que vão sempre para mais sempre. sim, eu acho que é muito importante essa recuperação de memórias, simplesmente porque eu acho que a Maria é muito importante na comunidade do meu pai, quando eu vejo as outras pessoas que não teve a coragem que ela teve, e ela morrendo, a família dela se nega a se identificar como indígena, a história é completamente destruída, completamente. Se eu não fico falando sobre ela, ela não tem espaço para, a grande coragem que ela teve não vai existir. E a filha dela não se reconhece como indígena, e os netos não se reconhecem como indígena. E isso é o Estado brasileiro e a colonização ganhando. Sim, eu acho que essas questões de como fazer uma memória vivente, não uma memória de passado, mas uma memória que é como a gente vive hoje, porque se é uma história que não, tem muitas histórias agora, é difícil para nós, a gente está com muitas histórias, então, como fazer essas histórias, fazer nossas comunidades mais fortes, porque a gente tem muito que enfrentar em pouco tempo que agora está acontecendo as coisas. Obrigada, Maria. Muito interessante esse comentário antes da gente ir para as perguntas que eu estava comentando aqui com o pessoal da mesa. Você falou que a comunidade te faz pensar e demanda essas perguntas, essas respostas, né? Então, acho que é só um comentário que eu queria muito agradecer pela felicidade, pela sorte, pela possibilidade que você me deu de fazer a tradução do seu texto, porque tem uma palavra que está comigo ainda, que é o bugre. E a gente, quando numa pesquisa de tradução, na verdade, que é o bugre mesmo, numa pesquisa inicial de tradução, a gente vai ver que o bugre vem do bugre, uma das teorias, ele vem do bugre francês, do bugre, que é o ético. Mas ele também, no escocês, ele é monstro. sim, exato. É muito rico, né, fazer, então eu queria te agradecer, porque agora eu estou muito curiosa para saber onde que essa minha pesquisa vai chegar. Mas, indo agora para as perguntas do público. Vamos lá, a gente abre com a pergunta do Luiz, Fernando, nosso companheiro aqui de Cocal, de Mar, como o Pantanal desafiava uma noção colonialista de paisagem? Em que medida isso influi na própria mobilização em prol do bioma? E como você incorporou essa questão nas suas imagens? Ah, porque eu falei muito rápido, é por isso que você está fazendo essa pergunta, obrigada. era que o Pantanal não é espetacular, né, como a Mata Atlântica pode ser em certas partes, como a Amazônica, a vegetação é uma vegetação diferente, diferente, que não atrai a televisão globo, né, porque na época era muito importante para definir o que era ecologicamente interessante. Então, você realmente tem que por muito tempo ser muito quieto e concentrar muito para entrar no espaço do Pantanal. Então, não é, não tem nada fácil para você. Então, eu acho isso como o Pantanal desafiava a nossa obrigada. Em que medida isso inclui na própria mobilização em prol do bioma? Isso aí, no momento, não era muito em prol do bioma, porque era isso o problema, porque como não podia vender a imagem estética do Pantanal, não tinha uma ideia de por que fazer legislação para a continuação da vida desse lugar. Então, teve que ter uma mudança de como o brasileiro pensa da terra, das possibilidades da terra para daí poder ter essa legislação. e como que eu incomporo essa questão em as imagens. Aí, eu estava usando a foto não estava muito bem, mas era uma das últimas fotos, com quatro fotos em uma imagem. Eu estava mostrando as imagens que você vê do verde no Pantanal quando você está em um barco, porque é muito difícil o acesso às ilhotas que tem lá no Pantanal porque aquele mato não é muito difícil entrar dentro, porque é bastante forte. Então, eu usei essas imagens também e estava com as outras imagens com as certas. Que era, estava tentando mostrar que o caso que isso significa nada para as pessoas que estavam vendo, daí fica muito mais fácil fazer um lugar para gato, porque não é nada para essas pessoas. Entendi. Obrigada. Mais uma pergunta também do Luiz. Seu trabalho, o vídeo, parece tensionar uma tradição de representações ligadas a catalogações etnográficas e botânicas. De que maneira esse tensionamento é agenciado especificamente pelo som e pela música? Por favor. Umas delas são etnográficas, outras não. Eu estava pensando com diferentes maneiras de representar essas plantas. e eu queria lembrar do porquê do trabalho, dos nomes científicos e dessa história, desses desenhos botânicos, que para mim são muito importantes. Eu fui no Kew Gardens uma vez fazer trabalho em Londres e tem uma casa, um tipo de casa que foi doada por uma portanista que viajava muito, era aristocrata, e ela tem, e quando eu entrei na casa, eu vi logo, é uma casa não muito grande, vamos dizer, 120 metros quadrados, cheio de terra, realmente da terra até o teto de desenhos botânicos, e quando eu entrei, a primeira que eu vi era plantas do Brasil, e daí ela tinha feito com muito detalhe, não sei, uma planta, e atrás tinha a paisagem para contextualizar essa planta, e era uma fazenda de café durante o tempo de escravitude no Brasil, então ela estava fazendo as pessoas escravadas, sabe, com três pinceladas, essa era a única possibilidade talvez de ter um documento dessas pessoas que estavam trabalhando lá, forçadas, e ela põe o seu tempo como uma planta, eu achei isso difícil para mim, a falta de comentário da história, então eu estava com os desenhos etnográficos, os desenhos botânicos, eu estava tentando ligar essa história dessa ciência que descontextualiza, 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 a situação de uma história limpa e deixa uma história nova no processo de colonização, eu acho que os sons foram incríveis, você só escutou quatro, mas são 24 sons, todos são diferentes, realmente tentando entrar na perspectiva dessa planta, realmente da visão o máximo possível dessa situação, dessa planta, nessa terra, está perto da terra, não está perto, como são as folhas, e os 24 sons, você estava para ver isso, é muito forte o trabalho do som, realmente. Obrigada. Pergunta de Sérgio Júnior para Maria Tereza. As imagens das folhas das plantas parecem possuir significados que dizem mais a respeito da espiritualidade dos autóctones do que sobre as sobras de florestas devastadas. É uma crítica à alteridade? não, não acho que isso é válido para esse trabalho, mas obrigada. Pergunta da professora Janete. Você poderia falar, por gentileza, se foi possível, um pouco sobre o seu trabalho na documenta de Cacel desse ano? Eu falei, eu respondi sobre a questão de antropofagia. Obrigada. Pergunta de Thais Takagi, onde estão esses posters do projeto das oportunidades perdidas? Tenho muito interesse. Ah, está no website. Põe lá, Bienal São Paulo, 2001 que era. Mais uma pergunta do Sérgio. O colonialismo fez surgir na mesma paisagem orleares conflitantes. O nativo vê a natureza como local sagrado de sua cultura. O colonizador vê como especulação capital. Como você vê esse conflito? Não, eu acho que tem essa pergunta, porque estava muito difícil, estava muito quebrada a boca. Claro, claro. Você pode me mandar? Posso, posso? Dá só um minutinho que a gente já coloca no chat. pessoal, por favor, você me ajudou aqui. Pergunta número seis. No chat ou no comments? Isso, no comments. Obrigada. é aqui. É aqui. Tá bom. Como que eu vejo esse conflito? É sobre tudo que eu sempre estou falando, isso está no colonização. Certo. e a última pergunta que a gente tem, pessoal, se vocês não tiveram mais nenhuma, a gente tem a última pergunta do Luiz Fernando. Qual a potencialidade da arte no que diz respeito a nossa relação com a alteridade? E como essa relação com o outro se encontra na contemporaneidade no seu ponto de vista? eu tinha falado da questão do retorno ao lago, né, sobre o problema do prefeito que fechou o museu, daí todos os trabalhos que a gente está fazendo sobre essa questão. Então, o que me interessa, eu acho, eu acho, o que está ficando mais importante para mim em todo esse processo, não é simplesmente falar sobre a autoridade e o que eles estão fazendo, porque eu não acho que isso, hoje, eu fazia isso muito quando comecei a trabalhar, mas não acho que isso basta hoje em dia para mim, o que eu estou achando mais importante é como fazer projetos que dá energia, porque a nossa luta vai ser muito longa, né, então, como fazer possibilidades, eu não estou dizendo de ficar optimista, sem razão, mas de criar energias que deixam a gente mais inteligente, não dizendo que o meu trabalho é inteligente, mas que as pessoas que são, que estão me forçando a pensar, que tudo nós nesse processo de pensar pode ficar um mais inteligente do que era antes de estar juntos, né, então eu acho que isso para mim está ficando mais importante, esse processo de tentar achar um momento de humor, eu não sou muito de humor, de vez em quando eu consigo fazer, eu gostaria de fazer mais, mas eu não sou boa disso, de vez em quando eu consigo fazer, ou se não de, assim, com esse, descolonizando a botânica, com essas músicas, na exposição em Nápoles, as pessoas acharam importante porque deram, eu dei uma maneira de pensar de como podia fazer uma coisa praticamente, não era só a crítica, mas uma resposta de como fazer uma mudança nessa situação, então se eu podia, se as comunidades podiam me ficar cutucando para ficar inteligente, eu posso seguir pensando criativamente, né, porque tem que ter aqueles momentos que a coisa funciona. Obrigada. Ilana, você teria mais alguma pergunta, algum comentário? Em início? Ah, eu teria mais umas duas perguntas para fazer. Vamos embora, tem um tempo. Se a Maria Tereza não estiver muito cansada, você está cansada? Não, mas eu vou pôr um pouco de vinho na minha taça para a sua pergunta. sem problema. Enquanto isso, pessoal, queria deixar aquele agradecimento para todo mundo que está na retaguarda nossa aqui fazendo, juntando as perguntas, movendo daqui para lá. Obrigada, Adige, obrigada, Edu, obrigada, Luiz, e obrigada, meu amor. Lívia, obrigada, gente, estamos segurando com vocês aqui. Salve. Salve. Muito bem. Com o vinho tudo fica melhor, não é? Bom, a pergunta que eu vou fazer agora tem a ver com as relações entre antropologia e arte. Hall Foster, naquele texto dele, o artista como etnógrafo, ele menciona alguns artistas euro-americanos que se interessam pela autoridade, se solidarizam com segmentos sociais diferentes dos seus e se inspiram nesses outros. Aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos como a Ligia Papi, a Cláudia Andujar, o Benê Fonteles, Anabella Geiger, Ernesto Neto. Foster também afirma que alguns artistas contemporâneos se aproximam da antropologia de duas maneiras. Ao fazerem pesquisa de campo, ao registrarem vozes e relatos dos seus interlocutores, numa espécie de tradução, como fazem alguns antropólogos, etnógrafos, e ao tratarem de temas que são muito caros à antropologia, como, por exemplo, identidade. Por outro lado, há também críticas de artistas indígenas aos antropólogos. Eu me lembro agora de uma instalação do Jimmy Durham, eu não lembro se você também era autora, me desculpa, era uma instalação na Bienal de São Paulo, que acusava os antropólogos brasileiros de serem colonialistas, racistas, de alguma maneira coniventes com o massacre dos indígenas no Brasil. O Denilson Baniwa, que é um artista indígena contemporâneo do Amazonas, ele escreveu em uma intervenção que ele fez sobre uma iconografia colonial, que o antropólogo que o antropólogo moderno já nasceu velho. Então, tem algumas críticas, o antropólogo representando o colonialismo. Mas também existem boas alianças, alguns antropólogos que ajudam fazendo curadorias, projetando o trabalho dos artistas indígenas, ou algumas técnicas etnográficas, algumas discussões conceituais, sobre natureza e cultura, sobre identidades dinâmicas, acabam alimentando também a produção artística. Então, eu fiz esse preâmbulo todo porque eu queria te perguntar como é que é, no seu caso, essa relação entre antropologia barra etnografia, a pesquisa de campo, o registro dessas outras experiências, como que você vê essa relação. Essa pergunta me veio entre outros motivos por causa de uma obra sua que chama Museu da Normalidade Europeia. Essa sim, acho que em parceria com o Jimmy Durham, né? E que eu achei muito engraçado vocês pensarem nesse museu com tudo que é mais comum, que é mais banal no dia a dia dos europeus, né? Então, eu fiquei pensando, você enxerga alguma relação entre o seu trabalho, os seus temas, os seus métodos e os das ciências sociais? Elas te... É isso. Obrigada. Eu tenho que falar de dois ou três trabalhos. tenho que lembrar do nome do vídeo primeiro. Ok. Tem... Eu... Quando eu tinha os meus 20 anos, eu queria fazer um trabalho sobre da onde veio o meu pai e a minha mãe. Eu estava no segundo ano da Belas Artes, o terceiro, e eu fui para o Brasil. Ainda estava na ditadura militar e eu falei, eu... Para a família lá, eu falei, eu aprendi a ler, escrever, tirar fotografias. Agora, a gente pode dizer o que a gente quer dizer para o mundo. E as pessoas começaram a me levar para diferentes lugares da... vilarejo para... denunciar coisas que eles achavam horríveis. Então, eu fiz esse trabalho porque eu tinha lido o livro... Names. Let us now praise famous men de James A.G. 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 fotógrafo, grande fotógrafo. E eram duas pessoas fora das comunidades que foram convidados pelo governo americano durante a depressão para documentar as comunidades. Então, eles fazem, vamos dizer, um trabalho honesto, eles estão realmente tentando ver essa situação nessas comunidades, mas você vê que sempre é fora da comunidade. Então, esse livro para mim foi seminal porque foi realmente pessoas tentando ver, abrindo os olhos para ver essa situação. E eu fiquei muito impressionada com a tentativa, mas dava para ver que era de fora ainda. Então, é por isso que eu queria fazer esse livro sobre de onde eu era e que nós aprendemos a palavra e falava o que a gente achava que era importante. Então, era uma maneira de remover essa olhada externa, pode ser empática ou não. Eu estava trabalhando com esse livro Let Us Now Praise Famous Men que era um olhar empático em solidariedade e generoso. Mas era de fora e dava para ver que era de fora. Então, eu queria fazer isso de dentro. Então, esse é o problema que eu tenho com esse tipo de estudos. Mas aí, me divirto a usar esses estudos para estudar os europeus, nós vamos dizer, com esse Museu de Normalidade Europeia. Foi super divertido. Eu queria saber por quê. Porque no Brasil a gente tem isso aí que os homens sempre estão tocando os testículos. Daí, eu vejo isso muito na Itália. Eu vejo então, isso aí está vindo daqui. Daí, eu fui fazer um escrito, todos os meus amigos, mas não só de Itália, tudo na Europa, falei, quando que você toca, os amigos homens, eles se identificam como homens, quando que você toca os testículos. E eles deram, os do norte falaram nunca, e os do sul deram listas e listas inteiras de quando tem que tocar. Tem a ver com o ritual de o mal olho, o olho do azar, como se fala isso? É mal olhado. Mal olhado. Então, basicamente, tudo sim é parte desse mal olhado. Então, eu trabalhei com a Shirley Krenak e ela foi a antropóloga no vídeo e ela foi falar com um ator português que era o confidente, que se fala no termo antropologia, confidente, e vai explicar a cultura para a antropóloga. E daí ela pergunta por que você deve fazer isso, como você faz isso, e ele está fazendo tudo ritual nesse vídeo. A gente se divertiu muitíssimo fazendo isso. Gostamos. E esse foi um vídeo que foi parte do Museu da Normalidade, como foi também o corte da cabeça da jovem branca. Isso aí também foi parte disso aí, usando toda a linguagem de antropologia, de uma outra maneira, mas com a comunidade que tinha criado isso. Então, é isso que eu acho que para mim é importante usar essa forma com a comunidade que tem feito essa forma, e não com a comunidade que não tem nada a ver com essa forma. eu respondi a sua pergunta? Sim, obrigada. Eu passo a palavra para o Vinícius. Maria Tereza, se você me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta que diz talvez mais respeito ao sistema da arte do que ao seu próprio trabalho, mas disparado um pouco por um trabalho seu, de 96, A Brief History of Colonialism, onde você reúne uma troca de mensagens com o Petavible do ZKM, mas com uma exposição que à época tratava, como a Ilana falou antes, tratava da questão do pós-colonial e de artistas então excluídos das representações ou da história da arte europeia e o que eu achei muito você reforça lá naquela troca de mensagens isso de que o Brasil era, não havia possibilidade de se colocar esse debate aqui à época e me parecia bom que naquele momento o debate estava se abrindo na Europa e a minha pergunta seria, bom, isso já são mais de 20 anos, como você vê uma mudança de cenários na Europa de fato você acha que tem uma inclusão maior de outras histórias, outras culturas de fato em museus e exposições de arte e no Brasil que me parece curioso também porque recentemente houve um processo talvez supostamente de descolonização dos museus muito rápido e os museus anunciaram ou parece terem anunciado já que estão eu te adorei a sua provocação bom, eles foram embora bastaria se olhar para os curadores e as pessoas que dirigem os museus e perceber que nada foi descolonizado mas eu queria ouvir um pouco como você vê essas mudanças ou essas permanências dentro do sistema da arte eu por exemplo nessa exposição que eu estou em Napoli normalmente em Itália o discurso esse discurso de descolonização é muito muito recente muito mais do que o Brasil em Napoli tem o Ian Chambers que fez um um grupo para estudar descolonização e através dele que tem pessoas que agora que estão com seus 40 anos mais ou menos que são professores sobre isso então é muito recente que é parte das faculdades mas na exposição não se vê muito ainda mas agora com a exposição no Madre tem mais então por exemplo a maioria dos artistas eu não conheço na exposição eu adoro isso não é aqueles artistas que sempre sabem que vai estar na exposição porque cachê das galerias que representam não são pessoas completamente fora desse círculo que a gente fica cansado porque tira a nossa inteligência e tem um vídeo da Zina Sarouiwa que é a filha de Ken Sarouiwa esse escritor que foi assassinado pelo seu governo executado pelo seu governo para defender a delta contra companhias de óleo petróleo e a filha dele fez um vídeo incrível incrível e eu estava tão feliz porque essa exposição tem trabalhos ótimos de artistas que você não vê normalmente e que me libera de ser de pensar melhor então isso eu fiquei super feliz mas isso aconteceu agora sabe é agora mas em Alemanha tem nos últimos cinco anos vamos dizer tem um pouco mais mas geralmente eles escolhem artistas mais conservadores porque eles não estão realmente entendendo a discussão eles entendem mal demorou quando eu cheguei em Berlim em 2000 ainda não tinha o discurso das colônias que eles tinham não tinha quase nada de informação eu estava procurando e nos últimos de 2000 pra cá agora sim em Antuórpia não tinha discurso sobre a colonização do Congo quando tinha o discurso todas as pessoas falavam sempre falavam mas era o rei não era nós né e a prova que era eles e não era só o rei estava no mercado de pulgas porque lá tinha como se diz em português uma companhia o estoque estoque né da companhia então ele era papéis porque era antigo o estoque daí você comprava uma ficha desse estoque comprava todos de um papel de uma companhia de borracha de Congo que a gente sabe muito bem o que significa isso então essa informação você só conseguia no mercado de pulgas achando esses estoques né agora isso aí está publicado em websites né então essas coisas me deixam aliviada que não tem que começar o discurso do zero cada vez agora estou sendo convidada para participar sobre o museu etnógrafo em Roma e como que a gente vai fazer para olhar a colecção né eu gostaria de convidar eu falei para eles vocês têm dinheiro realmente para fazer qualquer coisa porque toda vez na Itália como o Brasil sabe posso convidar um pensador fora da comunidade europeia a gente tem dinheiro para isso e eu gostaria de convidar esse jovem pensador guarani Rosalvo que fez um texto brilhante para o mestrado dele sobre objetos guarani em colecções de museus então eu acho que a voz dele vai ser muito importante nisso então tem pequenas coisas abertas claro que tem pequenas coisas abertas com possibilidades de ser coisas muito como se falou descolonização a gente já fala qual que é o próximo problema isso aí vai acontecer muito mas tem que tentamos ficar envolvidas né para que o discurso fica a porta fica um pouquinho mais aberta um ano mais obrigada Maria eu acho que a gente tem mais uma pergunta da professora Ilana as minhas duas perguntas para fechar são curtas e são muito pessoais então você fica à vontade se quiser tá se quiser uma é uma coisa que eu fiquei eu fiquei provocada por uma coisa que você afirma que é o seguinte no seu poema eu acho que tá isso é tá no seu poema de hoje que os descendentes de quem teve privilégios é cúmplice dos processos de expropriação quer dizer as suas palavras não são essas essas são as minhas palavras tá que os descendentes de quem teve privilégios são cúmplices desses processos de expropriação e de colonização porque eles herdam privilégios isso isso mexeu comigo eu ia te pedir para desenvolver um pouco mais essa ideia e o que que tem de pessoal nessa questão é que eu fiquei pensando no meu caso eu sou de uma família judia que foi massacrada por poloneses romenos e alemães né o meu avô fugiu para o Brasil ele foi camelô que vende coisas na rua e ele dormiu em uma praça em um banco de praça por muito tempo ao chegar no ao chegar no Brasil eu não tenho parentes né por causa disso nessa perspectiva os jovens desses países europeus poderiam ser responsáveis ou de alguma maneira ligados a essa minha tragédia familiar você acha que essa lógica ela valeria também para o meu caso porque eu nunca pensei dessa forma então é uma coisa que mexeu comigo sim eu estava pensando sobre essa questão muitos anos atrás em Berlim porque eu estava estudando muito a história da Alemanha porque eu estou morando em Berlim e por eu comecei a pensar sobre isso porque eu vi uma estatística que foi muito chocante para mim que foi quantas pessoas de cada partido sobreviveu à guerra né cada partido político na Alemanha então obviamente partido nazista a porcentagem de pessoas que viveu era grande e daí começa a descer partido socialista comunista anarquista a porcentagem era menos e menos então essas pessoas obviamente ficaram continuaram com que a gente sabe que está bem documentado continuaram com questão de poder e finanças e essa maneira de pensar foi feito mais elaborada por uma amiga minha que é de descendente judeu em Alemanha e ela falou isso exatamente ela falou se a gente sobreviveu o Holocaust né então a gente tem privilégios então como que a gente está atuando hoje para ir contra esses privilégios então foi ela que me ensinou sobre essa coisa complexa de ser uma pessoa alemã hoje porque daí eu lembrei essa estatística de quantas pessoas sobreviveram de cada partido né e daí eu falei sim tem uma responsabilidade porque tem essa infraestrutura né isso que a pobre Nelly está falando tem essa infraestrutura que foi feito e daí você não porque o seu pai ou seu avô foram nazistas não significa que você é mas você tem que lutar contra os privilégios que você herdou dessa situação né certo e a minha última pergunta que também é pessoal que você fica à vontade é olhando as suas obras no site eu achei um retrato que você fez do Jimmy Durham em 1983 e é muito curioso nesse nesse retrato ele é uma flor então eu queria perguntar se você quer comentar algo sobre esse trabalho sobre a parceria de vocês esse trabalho foi eu estava era minha aula de fotografia era naquelas primeiras aulas o primeiro ano de fotografia que você tem cada aula tem uma razão então aquela razão era fazer um retrato de uma pessoa que você gosta então eu tinha aquele pano como chama aquele pano em português aquele pano com muitas flores chita chita então tinha a chita porque eu sempre gostei de chita eu gosto muito a cores e daí eu falei para o Jimmy quer que você se pinta como a chita daí eu ia fazer ele em cima da chita a flor em cima de uma flor e daí era a primeira vez que a gente estava fazendo isso e a gente não sabia que ela tinha sido muito mais inteligente usar tinja tingir o cabelo né a gente não a gente usou a pintura acrílica não faz isso e aí significa que fica tudo daí para tirar você tem que pegar o teu cabelo e fazer assim para tirar cada fio de tinta que ficou então ele ficou com ele estava trabalhando como eu acho que como carpinteiro na época e não podia chegar num trabalho com aquela cabeça cheia de vermelho na cabeça né era então a gente se divertiu a gente teve uma vida muito divertida eu estou tentando escrever o olha Vinícius eu posso dar o nome disso aí você pode terminar porque toda vez que eu ponho o nome desaparece no meu é o o Rosalvo Rosalvo cultura material e cosmologia guarani em Mato Grosso do Sul muito obrigada Rosalvo Ivara Ortiz obrigada gente está no chat muito obrigada pessoal então a gente chegou às 19h37 vencemos ligeiramente nosso tempo queria agradecer por quem ficou com a gente até agora mas agradecer imensamente a generosidade da Maria Teresa por estar aqui com a gente hoje obrigado vocês por suas perguntas me fizeram mais inteligência obrigada muito obrigada muito obrigada Ilana muito obrigada Vinícius muito obrigada a toda a equipe técnica gente semana que vem a gente tem aula também tá semana que vem a gente vai ter uma aula sobre cinema negro que vai ser o nosso convidado é o Clementino júnior e eu a gente ainda tá bolando essa aula então logo mais a gente traz mais informações e não nos esqueçamos nos hidratemos muito para quem tá no Brasil nos esquentemos para quem tá no esfero norte fora Bolsonaro faltam menos de 350 dias e boa noite e boa noite para todo mundo gente até a próxima tchau 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 tchau